DigiPlay Para você seguir o canal e não perder nenhum vídeo De informação, notícia, gameplay, live, etc Beleza? E o segundo recado é isso aqui, ó Grupo Nintendista do Facebook Facebook.com.br Grupos.br Nintendista É um grupo bem legal São mais de 28 mil pessoas Batendo papo maneiro Show de bola Falando sobre a Nintendo, beleza? Então se você está no Facebook Deixa de participar do grupo Nintendista E claro, também Do grupo do canal DigiPlay, né? O grupo do canal aí Também está bombando Mais de 4 mil pessoas Pede para adicionar lá Beleza? Galera, então vamos falar aqui um pouquinho Sobre a Nintendo em geral Vamos falar sobre o NES Classic Edition Que bombou aí em vendas E a Nintendo divulgou oficialmente Qual foi o valor de vendas Total do console Venderam cerca de 2 milhões De unidades de NES Classic Edition Galera, é isso aí mesmo Infelizmente, a Nintendo Encerrou a produção do console Você ainda acha assim Nos Estados Unidos Algumas Best Buy Porque ela lançou um último estoque Ou vai lançar mês que vem Alguma coisa assim do tipo Mas... Vendeu mais de 2 milhões Aqui diz o seguinte Mesmo com o grande sucesso E a demanda do sistema O presidente da Nintendo América Rashfield Zame Falou que vendeu 2 milhões de unidades Mas ele vai ser descontinuado em breve Na verdade já foi praticamente descontinuado Porque eles mandaram uma última leva Do console Aí ele falou o seguinte Nós originalmente planejamos É... Que fosse uma produção Só para o... O ano... O... Holiday, né? Que é ação de graças lá O lançamento para novembro Foi o que o... O que o... O que o Redfield Zame falou para a Time Nós não... Nós não conseguimos prever O quão incrível a resposta seria Dos fãs do Nintendinho Né? Por isso que tiveram problemas de... De envio para as lojas De estoque E etc Beleza? Bom Basicamente é isso Ele pede desculpas Pela... Pela baixa quantidade Entre aspas, né? Do console Mas infelizmente Ele era realmente para ser um console Edição limitada E não teremos mais O console está descontinuado Eu particularmente Me surpreendi Quando li esse número De dois milhões Porque dois milhões, galera É um número alto Para um... Para um console retrô Para um console Repaginado, sabe? Para algo que mexe Com a nostalgia da galera Eu achei, sinceramente Eu achei que a Nintendo Tive disponibilizado, sei lá Uns 700 mil só unidades No mundo inteiro E o Nintendo E o Nintendinho E nesse caso A gente vendeu dois milhões É um número muito expressivo Muito... É... Alto Por um produto desse tipo Sabe? Ok, que o console era barato 60 dólares Mas ele também era limitado Ele só tinha 30 jogos na memória Acho que o Nintendinho Ele realmente tem uma força Que eu não imaginava É... Ainda no público atual Da Nintendo Achei bem legal isso Dois milhões de unidades vendidos Isso é bom Porque dá margens A Nintendo lançar O Super Nintendo Classic Edition Tem até... É... Rumor sobre isso A Nintendo foi indagada Sobre esse produto E ela... Ela falou Ela não quis pronunciar sobre Então... Acredito que nós teremos sim Um Super Nintendo Classic Edition Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui No canal Mas não sei se vai ser por agora Para não disputar vendas Com o Switch Principalmente o Super Mario Odyssey Que tá pra sair no final do ano Beleza, galera? Curti Gostei Desse número De vendas aí Do Nasty Classic Edition Eu fico até um pouco menos chateado Com a Nintendo Pela falta de estoque Realmente Nem eu imaginava Que a Nintendo ia lançar 2 milhões E ia vender 2 milhões Beleza, galera? Então vamos lá Vamos continuar aqui com as informações Continuando com o que o Red falou E é bem importante Para quem tem um 3DS O Red disse Que o suporte De um 3DS Vai até 2018 Tá? Ele falou Que certamente Tem novos títulos Para anunciar Para a plataforma 3DS Algumas coisas Serão anunciadas Na E3 Beleza? E quando perguntado Pela IGN Que foi a IGN Que entrevistou ele Ele falou Que o suporte Ira continuar Até 2018 Bom A gente já tinha Mais ou menos Imaginado isso Desde o anúncio Do que? Do New 3D Do Nintendo New 2DS Que eu falei No meu último vídeo Acho que tá até aqui É, tá aquele aqui O New Nintendo 2DS XL Essa é a caixinha europeia Da cor preta Com azul Que eu achei Linda demais Linda demais Já falei sobre ele No último vídeo Mas Coisa linda De se ver Esse Esse New Nintendo 2DS XL E tem aqui a versão Branca Com laranja Para quem ainda não se ligou O New Nintendo 2DS Ele vem com todo o hardware Do New 3DS Sem o efeito 3D Ou seja O hardware dele é melhorado Ele é mais rápido Os jogos ficam melhor nele Como por exemplo O Fire Emblem Legends Não é isso? Fire Emblem não O Hardly Wars Legends O Xenoblade Chronicles Do Wii Roda nele Só que roda sem o efeito 3D O Zipen De Pokémon Sam & Moon Vai ser melhor nele Enfim Ele é o hardware Mais atualizado Do 3DS Que seria o New 3DS XL Só que num Um layout Exatamente rapaz De nada Muito bonito Eu achei muito bonito Pra mim A edição mais bonita De 3DS No caso 2DS É essa Da família 3DS E o mais importante Ele roda todos os jogos Da família 3DS Todos eles Roda no New Nintendo 2DS XL Só que sem o efeito 3D Beleza? Então Com o anúncio do New Nintendo 2DS XL A gente não imaginava Que de fato A Nintendo ia prolongar A vida do 3DS E tá aí o Red falando Que tem jogos Pra ser anunciado ainda Além do que já foi Anunciado pra 2017 Vamos esperar E3 pra saber O que vem Pra 2018 Para o 3DS E também Para o 2DS aí Beleza? E pra fechar Esse vídeo aqui Galera Vamos falar Sobre O novo modelo Do New Nintendo 2DS XL Que é um modelo Anunciado lá no Japão Que ele é Tipo temático De Dragon Quest Olha que legal Eu basicamente Eu particularmente Não gostei muito Desse modelo não Eu achei legal Já ter um 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 modelo específico Para o jogo Ele vai vir com um bundle Com o jogo Dragon Quest 11 Já é o bundle New Nintendo 2DS XL Com O jogo Dragon Quest 11 Que vai sair Já 29 de Julho Vai custar 22 mil ienes Eu não sei na convenção De dólar quanto isso dá Mas tá aqui ele Vamos dar uma olhadinha Aqui no bichinho Ó Ele A parte de cima Tem os símbolos Do Do Dragon Quest E tem aqui O slime O slime No caso De metal Dentro ele tem O slime De metal Ele é todo preto Podia ser Prateado Os botões Tipo slime E aqui a caixinha dele Temática Junto É um bundle Do temático New Nintendo 2DS DSXL Com O jogo Eu particularmente achei As versões Tradicionais mais bonitas Eu gostei mais do preto Com azul E do Branco Com amarelo Mas tá aí Pra quem quiser Tem aí o Dragon Quest 11 Espero que saia no acidente também Não sei se vai sair Porque isso aqui é a versão Do Japão Beleza galera Vamos ficando por aqui Com esse vídeo De Digplay News Informações em geral Da Nintendo Para vocês Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Digplay Para não perder Nenhuma informação Nenhum gameplay Nada referente a Nintendo Switch 3DS Tudo referente a Nintendo Aqui no canal Digplay Que é a casa da Nintendo No Youtube brasileiro Se tem um amigo Goste de Nintendo Convide pra cá também Pede pra se inscrever E fazer parte Do canal junto com a gente Na descrição Teremos as informações De todas as redes sociais Do canal Digplay Pra você fazer parte Assim como o grupo No Facebook Que eu mostrei E o grupo do Nintendista Também No xSSL E participar Beleza galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De notícia Live ou gameplay Valeu galera Fui